Esse filé tá ficando delicioso demais, você vai deixar a sua esposa. E a devorar? É assim que se faz, pessoal. Olhem e aprendam. Tô saindo daqui pra ser chefe, no meu próprio restaurante. Nós temos um lugar lindo, mais pro norte. É tudo seu, querida. Abrir um restaurante de alta gastronomia fora da rota... é tudo ou nada. Tem que fazer com que você seja a poderosa do rano. Não preciso deles queimados, preciso que eles fiquem deliciosos. Vai, vai, anda! Manda ver. Nunca vi plantas assim. Fala pra ele que queremos o melhor. Beleza. O que é prosciutto? Prosciutto? Ah. Tudo bem, chefe? Tudo. Tô ótima. A antiga dona? Peraí, você sabe sobre ela? Todo mundo que cresceu aqui tem uma história dessa bruxa. Eu não comeria nada do jardim dela. Você tá assistindo muitos filmes de terror, meu amigo. É por aqui. Entra. Temos risoto de tinta de lua. Estava quente. A colher, às vezes, esquenta muito. O que foi aquilo? Olha, tem uma coisa errada nesse lugar. Você precisa... Você é a chefe. Ah, meu Deus. É sua culpa. Continua sentindo ansiedade. Isso parece diferente. Eu acreditei de verdade em você quando me disse que tava pronta pra isso. E agora eu tô vendo você desmoronar. Espero que ainda estejam com fome. Eu espero que ainda estejam com fome divertidas em casa. Obrigado.